Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da rodada da Série C do Campeonato Carioca. A gente está se aproximando do final do turno e a disputa pelo G4 ainda está acirrada. Não tem nada definido. E foi nesse ritmo, brigando pela ponta da tabela, que o paduano entrou em campo no último domingo e goleou o União Central no estádio Leônidas da Silva. O jogo foi transmitido pela TV Alerj e a gente traz todos os detalhes dessa vitória importante do Trovão Azul, time lá de Santo Antônio de Pádua, para você agora. A partida mal começou no tradicional estádio da Rua Teixeira de Castro em Bom Sucesso e o paduano já mostrou sua superioridade técnica, tanto que não deu nem tempo do União Central respirar e gol. Em menos de três minutos, o atacante artilheiro Anderson Domingues recebeu um cruzamento sozinho dentro da área e balançou a rede, sem chances para o goleiro. O time de Santo Antônio de Pádua dominou o primeiro tempo, criando boas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo, com o camisa 9, Dudu. Do banco, o técnico do União Central, Vanilson de Oliveira, o Binho, gritava para seus jogadores zerarem o ataque do paduano e se posicionarem melhor dentro de campo. Mas, aos 23 minutos, o zagueiro Vinícius do União Central derrubou Dudu dentro da área e não deixou dúvidas. Foi atropelado, ele jogou de costas, não tenho nem o que duvidar, pênalti bem marcado. Anderson Domingues deu uma, duas paradinhas e marcou 2 a 0 para o trovão azul. É do paduano! É dele, Anderson Domingues, com paradinha dupla! Quando o jogo parecia estar resolvido, após um erro coletivo da defesa do paduano, com pouco mais de 45 minutos do primeiro tempo, o União Central conseguiu diminuir com um belo gol do camisa 7, Diego, que falou sobre a dificuldade do time do subúrbio carioca na primeira etapa da partida. Gol! É do União Central! A gente tinha uma estratégia de jogo montada, infelizmente erramos no começo do jogo, sofremos o gol que atrapalhou bastante e fez acontecer o que aconteceu. Erramos muito no começo, os caras conseguiram abrir o 2 a 0, o time perdeu a cabeça, mas teve a parada técnica aí, o professor conseguiu ajustar um pouquinho o time e a gente voltou para o jogo. Já o atacante Anderson Domingues, que assinou os dois gols do paduano, reforçou que o time precisava voltar atento do intervalo para garantir os três pontos. É manter a tranquilidade, continuar controlando o jogo da melhor maneira, ver o que o professor Mauro tem para falar ali, a gente acertar e continuar a mesma pegada e tentar fazer mais um gol para dar uma tranquilidade na partida. O segundo tempo começou melhor para a União Central, que conseguiu tocar mais a bola e construir algumas jogadas. Mas, sabe jogador com estrela? Após a parada técnica, o técnico do paduano, Mauro Maia, aniversariante do dia, colocou em campo camisa 11, Douglas Santos. O atacante veio do banco para acabar com as esperanças do União Central na partida e logo deixou o dele, ampliando o placar. 3 a 1 no Leônidas da Silva. Travado pelo Marcos, sobrou com ele, o Santos bateu! Gol! Gol! É do paduano! Mas Santos não ficou satisfeito e pouco antes dos 40 minutos do segundo tempo, fechou o caixão de paduano 4, União Central 1. Gol! É do paduano! Eu acho que é estrela, acho que é um conjunto, né? Quando um ganha, todos ganham. Então, se eu for abençoado com dois gols, não foi só por mim ou então por minha oportunidade de poder ajudar a equipe, e sim o conjunto todo. A chave está muito apertada lá em cima, está bastante equilibrada. Então, todos os três pontos, cada três pontos é muito importante para a equipe. Vitória é importante do paduano, que precisava voltar a vencer após o empate com o Independente na última rodada. Vamos ver como ficou a tabela? O Belfor Roxo segue na liderança com 33 pontos. Já o paduano, com a vitória, aparece na segunda posição com 31 pontos, dois atrás do líder. Em terceiro, aparece o Império Serrano, também com 31 pontos. Em quarto, fechando o G4, está o Búzios, com 30 pontos. Tudo bem embolado ali na parte de cima da tabela. Na quinta colocação, aparece o Independente, com 27 pontos, seguido pelo Uni Sousa, com 23 pontos, e pelo Barcelona, com 21 pontos. O CAAC Brasil está na oitava colocação, com 19 pontos, mesma pontuação do Juventus, que está em nono. Em décimo lugar, aparece o União Central, que com a derrota continuou com 16 pontos. Em décimo primeiro, está o Santa Cruz, com 14 pontos, seguido pelo Atlético Carioca, também com 14 pontos, e pelo Itaboraí Profute, com 12 pontos. Fechando a tabela, aparece o Bela Vista, com apenas 7 pontos, na lanterna do campeonato. Os jogos da próxima rodada vão acontecer na quinta-feira, dia 5 de agosto. O CAAC Brasil enfrenta o Belfor Roxo no Joaquim Flores, em Milópolis. Os Juventus encaram o Itaboraí Profute, o vice-líder paduano, tem um jogão com o Império Serrano no CFZ, às 3 da tarde. O Atlético Carioca enfrenta o União Central, e o Barcelona vai jogar contra o Búzios. As próximas rodadas prometem, e vão ser decisivas para saber quais times vão se classificar para as semifinais do campeonato. A gente, aqui na TV Alerje, não deixa você perder nenhum lance dessa reta final. Obrigada pela companhia, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho